A cidade é do tamanho de um ovinho, um ovinho de codorna. Como é o nome? Concórdia do Pará. É uma cidade pequena. O prefeito tomou umas quatro e ali era uma festa. Ou vocês não perceberam? Era uma festa. Um tecladinho já... E ele aqui... Olha, já ganhei três milhão e meio. Se vier mais um milhão e três milhão eu solto. Eu libero. Tá na mão dele, rapaz. Elias Santiago é o nome do prefeito, né? Olha a festa aí. Olha a festa. Olha, todo mundo de máscara. Olha, todo mundo ao distanciamento social funcionando aí, ó. Talvez vocês não me entenderam ainda. Os municípios que estão mantendo a restrição contra a pandemia estão recebendo recursos. Os municípios que abriram deixaram de receber. Então eu já recebi três milhões de reais por estar combatendo a pandemia. Falta eu receber um milhão e dez anos. E eu devo receber semana que vem. Se eu abrir, eu não recebo um milhão e trezentos. Então deixa eu receber esse milhão e trezentos, aí eu me perco. É bom assim, uma merda. Deixa eu te receber. Ei, tenham paciência. A cidade tem 33 mil habitantes. Agora tu imagina um Recife. Imagina um Rio de Janeiro. Imagina São Paulo, Catau. É grana, não. Manaus. Imagina, é dinheiro ou não? É muito dinheiro, minha gente. Mas muito dinheiro. Mas vocês não acreditam? Eu digo todo dia que, rapaz, quem tá trancando as portas do negócio é porque sabe que se abrir, o dinheiro para. O dinheiro deixa de vir. Acabou. Isso é uma festa. Tá vendo alguém aqui preocupado com Covid-19? Todo mundo quer a cervejinha ali, hein? Prefeito, tô com o senhor. Tem gente que vota no outro candidato, mas tá ali por causa da cerveja. Cerveja e forró tocando. Tecladista, ó lá. Só numa rocha. Rapaz, vamos deixar de hipocrisia, bando de políticos covardes. Vocês mataram muita gente nesse país. Vocês enterraram muita gente nesse país. E a imprensa, metade dessa imprensa, covarde, cheiradora de pó, fumadora de maconha, terminou de enterrar pessoas que nunca tiveram nenhum problema.